Apertando a mão de um assassino na frente de um júri. Nenhum tribunal do país iria tolerar isso. E o que o país tem a ver com isso? Aqui é o Mississippi. Byron de la Beckwhite. Mora em Greenwood, Mississippi? Ah, sim. Minha mãe era uma Yergar. E a mãe dela era Susan Yergar, amiga íntima da senhora Jefferson Davis. Sr. Beckwhite, atirou em Madgar... Não, senhor. Se me permite, Meritíssimo... Sr. Beckwhite, este rifle é seu? Deixe-me ver. Tem uma certa... Uma certa semelhança, sim, mas eu não posso afirmar. Não registro os números de minhas armas. O meu rifle foi roubado muitos dias antes desta confusão acontecer. Julgamento de Beckwhite, invalidado. Segundo processo será realizado em abril. Beckwhite vai para casa. Segundo processo invalidado. Bem-vindo ao lar, Deley. Sr. Beckwhite, Sr. Beckwhite, como você se sente em casa? Estou muito emocionado. Mudique-se, não é? Outubro de 1989. Resumindo, não só as câmeras de vigilância nos deram o registro visual do crime sendo cometido, como também quatro testemunhas independentes viram o réu tirando a máscara ao sair da loja de conveniência. Bom, então, senhoras e senhores do júri, diante de tão marcante fato, eu creio que o Estado tenha um caso à sua frente. Obrigado. Advogado? Oi, Bob, como foi? Com uma combinação do direito penal e uma performance fraca do réu, eu acho que consigo uma condenação fácil, fácil. Parabéns. Escuta, minha vítima de estupro não quer depor. Pode cuidar do caso o réu é supremo. Ah, sim, me dá. Salvou minha vida. De Lauder, sua esposa ligou. O que ela quer? Mandou lembrá-lo de que você tem um almoço com a mãe dela e seus pais a uma hora no clube. Como é que eu ia esquecer isso? Bob, 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 viu isso? É, eu vi. A viúva de Evers quer reabrir o processo contra Byron de LaBeckwayte. É, mas o crime já ocorreu faz 25 anos. Descubra tudo sobre Evers e esteja na minha sala às 15 horas. E'os... E'os... Obrigado.